Olá, meu nome é Neymarie, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre demência. Quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pessoas que cuidam, pessoas que às vezes se deparam com o paciente que tem demência e tem perguntas, tem medos, e aí eu vou continuar respondendo as perguntas da Sandra Silveira. A Sandra, ela fez algumas perguntas referente ao avanço da doença. E pra iniciar, ela disse que o médico falou que a demência da mãe dela está avançando muito rápido, que está pulando fases. E é real, a demência de corpos de Levy, a demência frontotemporal, ela é mais rápida do que a demência de Alzheimer. Então, pode sim pular fases, mas a gente tem como reconhecer, saber em que fase. Como saber que fases que o meu familiar, que o meu paciente está. Então, nós temos a demência fase inicial, fase moderada e fase avançada. Então, na fase inicial, nós já temos sim um paciente que começa a ter alterações de comportamento, ele esquece, ele se perde do esquema espacial, temporal, ele tem algumas perdas. Além de esse paciente, que é a demência de corpo de Levy, ele tem essa mudança de humor, ele pode ter queda de pressão arterial. Algumas coisas que tem relacionada a toda a demência. Isso eu estou falando da demência de corpo de Levy. Muitas vezes, a demência de corpo de Levy, no início, o médico dá o diagnóstico de demência de Alzheimer. Porque tem esquecimento, tem perda de memória, tem apatia. Mas, no decorrer, a gente vai vendo as complicações que eu já falei no primeiro vídeo. Tá, como que você pode saber que a doença está avançando? Você vai saber que a doença está avançando se o seu familiar, se o seu paciente está tendo complicações. Complicações a nível mastigatório, a nível respiratório, a nível digestivo e também a nível urinário. Suponhamos que a sua mãe e o seu pai tem gengivite, tem perda de dentes, tem uma cárie. E, consequentemente, ele não consegue mastigar, ele tem dor, ele está surtando, ele está mais agressivo. E vamos descer. Suponhamos também que ele vai ter uma infecção de garganta, ele tem pneumonia. E aí, pneumonia ou, então, uma constipação intestinal, porque, às vezes, o medicamento ou ele, aquela pessoa já tinha constipação intestinal. E aí, você tem que fazer o processo de lavagem ou você tem que levar para o médico os medicamentos que estão alterados e não responde. Essa relação dos medicamentos não responder também é uma interrogação para a gente voltar ao médico. Então, eu posso ter complicações a nível mastigatório, a nível respiratório, a nível digestivo, gases. Tem paciente que tem muitos gases e não consegue. Você vai sentir que o seu paciente também está evoluindo porque ele não tem mais motivação. Por causa dessas complicações, ele fica muito na cama. Ele fica muito acamado. Você não consegue tirar ele da cama. E tem um outro fator. Aí, vamos ver a infecção urinária. Porque, muitas vezes, o nosso paciente idoso, ele não apresenta febre nessas infecções. Então, demora muito. Às vezes, a gente deixa alguns dias para pedir o exame. Então, consequentemente, essa infecção, ela está ali, presente. E se ela está presente, está acontecendo mais morte neuronal. Então, sem ser todo esse processo infeccioso, o paciente está muito acamado. E você vai saber que ele está evoluindo porque ele vai ter úlceras de pressão. Úlceras de pressão para o paciente que tem demência de corpos de Levy, ele, geralmente, ele apresenta um pouquinho de rigidez articular. E com as úlceras de pressão, ele tende a puxar mais. Ele tende a ter mais contriaturas musculares. E essa contriatura gera dor. O paciente com demência, mesmo na fase final, ele tem dor. Ele sente dor. Ele não sabe apontar dor, mas ele sente dor. E se caso o paciente for ao médico, for ao centro clínico, estiver hospitalizado, ele vai, sim, apresentar alterações importantes em todos os exames. E se fazer uma tomografia computarizada, uma ressonância magnética, ele também vai apresentar mais morte neuronal. Mas aí, ela fez outra pergunta. Como reconhecer as mudanças de comportamento? Como que eu posso reconhecer se meu pai está surtando, se meu pai está agressivo, se meu pai, a minha mãe, ela está tendo alucinações, alucinações, se ela está tendo delírio, o delírio, delírio terminado em Ió, é uma coisa. Delírio terminado em U e M é outra coisa. Então, como reconhecer? Então, você pode reconhecer que uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, uma pessoa que está perdida, que não se reconhece, ela pode, na fase inicial, já se tornar uma pessoa agressiva. E de quando vem, sustar. E de vez em quando, fugir. Porque ela pode, sim, na fase inicial e moderada, apresentar delírios. Eu expliquei e vou repetir. Porque a repetição a gente memoriza. Então, delírios está relacionado com os nossos cinco órgãos do sentido. Olfato, paladar, audição, visão, tato. E hoje, na atualidade, nós temos a propriocepção. Essa percepção do corpo no espaço. Relação do pé de pisar. Então, nós temos seis ou sete órgãos dos sentidos na atualidade. Mas, geralmente, quando a pessoa está delirando, ele está vendo. Ele está vendo alguém passar. Ele está vendo alguém conversar com ele. Ele está sentindo o cheiro que não existe. Ele está ouvindo o cachorro latir. Ele está ouvindo você falar com ele. Ele está conversando com alguém. Você coloca alguma coisa nele. Ele fala que está áspero, que está quente, que está frio. Então, esse é o delírio. O delírio está relacionado com os nossos órgãos do sentido. Aí, alucinação. Alucinação é uma ilusão de ótica. É uma ilusão de visão. Então, quando ele estiver falando para você que você está traindo ele, que você está roubando ele, que você está perseguindo, alguém está perseguindo ele, que tem ladrão lá fora, isso está relacionado com alucinações. É uma relação de ótica, uma ilusão, uma ilusão mental dele. Ele cria isso. E aí, a gente vai voltar para uma outra coisa. Tem o delírio que eu te falei e o delírio. Delírio é quando aquela pessoa está fora de si. Geralmente, uma pessoa está num delírio quando ela está hospitalizada, quando ela está acamada, quando ela está numa fase final mesmo. Ela pode delirar porque ela não reconhece o espaço. Ela está confusa. E isso eu vejo muito nessa fase final. Ele pode ter um delírio na fase final. Ele está fora de si. Ele não reconhece. Tanto que, às vezes, mesmo um paciente idoso que passa por uma cirurgia, por uma anestesia, por uma dosagem grande de medicamento, ele, no hospital, ele começa a ter delírio. Ele acha que ele não está ali, aonde eu estou, como eu cheguei aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem é o senhor? Então, ele não reconhece o espaço. E ele está muito confuso. Então, assim você pode reconhecer. Mas ela me disse, mas em que fase a minha mãe está? Se a mãe dela, a mãe dela não apresenta úlceras de pressão. A mãe dela está gordinha. A mãe dela está tendo, ainda é agressiva. A mãe dela, além de agressiva, a mãe dela, a mãe dela não aceita, a mãe dela não aceita estar na cama. Eu não sei, ela não me falou se a mãe dela ainda fala, se comunica. Mas, pelo que ela falou da mãe dela, e pelo que ela está sofrendo com a mãe dela, a mãe dela não está totalmente na fase avançada. A fase avançada é quando você se depara com o paciente onde ele está dependente de você. Na fase moderada, você encontra muito dessas complicações, mas ele não está dependente totalmente de você. Ele não encontra, ele consegue ainda, ela disse, ela está com perda de apetite. Mas, ela não me falou se ela não está engolindo. E, mesmo se ela não estiver engolindo, ela pode estar na fase moderada para avançada. Na fase avançada, você encontra um paciente totalmente dependente de você. E, nós poderíamos ainda chegar em uma fase final, onde, quando você está em uma fase final, o médico vai dar esse diagnóstico para você, e você vai ter uma sentença que você tem mais alguns dias, mais alguns meses de vida, onde você vai entrar com cuidados paliativos. Cuidados paliativos envolve o quê? Às vezes, envolve sonda, às vezes, envolve mudança de decúlpito. Ele quase já não responde. Não responde. Então, Sandra, na minha avaliação, a sua mãe está passando da fase moderada para avançada. Mas, tudo isso precisa de uma análise maior. Uma análise maior do diagnóstico. Do diagnóstico. Quando o médico, você leva tudo isso, porque, para, a gente tem que, novamente, pensar na hierarquia. O médico é o profissional capacitado para averiguar os exames. Nós, fisioterapeutas, também temos a capacidade de averiguar os exames, dar um diagnóstico, mas tem um lado muito importante para nós, fisioterapeutas. Nós passamos mais tempo com esse paciente, junto com o familiar, junto com os curadores. Então, nós estamos vendo diariamente essas complicações. Então, dentro do que eu falei, eu quero dizer para você, familiar, para você, cuidador, que nós precisamos, todos os dias, saber que essa doença é neurodegenerativa, mas que nós, nós precisamos entender e nós precisamos ter muita sabedoria. Não só sabedoria, nós precisamos ter razão. Razão é equilíbrio para administrar todas essas fases. Administrar todas essas fases é fazer uma prevenção, é dar qualidade, dignidade de vida para que nós também tenhamos essa dignidade. Porque nós sabemos que você, familiar, que está passando por isso, você também pode ou vai adoecer. Então, você precisa cuidar de você. Você precisa buscar o equilíbrio. Você precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Espero ter respondido a pergunta da Sandra Silveira, mas a pergunta de você, familiar. A sua interrogação. Dentro do possível, mais familiares, às vezes, me agradecem e também fazem outras perguntas. E dentro do possível, eu vou responder as perguntas. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu medo. A sua dúvida. Compartilhe a sua opinião.